Joãozinho, chama na pressão, vai Meu parceiro Alisson, vambora Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boca Canta aí Em médio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormir em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Esse é pro meu parceiro Felipe Esse é pro meu parceiro Felipe Galega! Olha nós aí Ô Ed, ô galeguinha Galeguinha E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando Começando outra vez Dormir em quartos separados Em médio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É curados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormir em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Descны do grupo Aqui Crescento Tudo �в E O Qual